Olha só, gente, Piauí foi reconhecido em primeiro lugar como o Estado brasileiro que mais avançou em transformação digital no Brasil. Que bacana, isso de início já é top da gente estar falando. E as equipes da Empresa de Tecnologia da Informação do Piauí e a ETIP participaram de uma jornada de capacitação realizada no Rio de Janeiro, na semana passada. E olha aí as imagens, a gente já está colocando imagens aí pessoal, né? Hoje a gente recebe o presidente da ETIP, Helen Gera, que já esteve aqui no nosso programa. E lembro que inicialmente ele falou, Stefania, ainda vai vir muitas novidades, ainda vai vir muita coisa boa para a gente estar transformando o nosso Estado, a nossa Terezinha, o nosso Piauí. E realmente está acontecendo, né Helen? É muito bom da gente estar mostrando esse fruto aí doce que a gente plantou lá no início essa árvore, né? Bom dia mais uma vez, obrigada por você estar aqui junto comigo. Bom dia, Stefania e todos os amigos e amigas. Programa Bom Demais. É um momento importante, é um momento de reconhecimento nacional. Lembrando que esses dois prêmios que nós recebemos lá no Rio de Janeiro, o SECOP, né? Que é o maior seminário de políticas públicas voltadas para a tecnologia da informação, né? Então é um seminário realmente reconhecido nacionalmente e mundialmente. Tem várias multinacionais que participam. Já aconteceram outras edições? Já, já. O SECOP já são mais de 50 edições. A gente já havia participado antes? A gente já estava participando, mas nunca com a premiação. Olha só, gente. Olha, chega arrepiou aqui, né? Para você ter ideia, Stefania, o Piauí na última medição desse índice estava na posição número 22, entre os 27 Estados. Então nós saltamos bastante, foi o maior salto já registrado pelo índice, por esse indicador. Nós estamos hoje na categoria geral, na terceira posição e recebemos o troféu de primeiro lugar daquele Estado que mais avançou. Nós saímos da colocação de número 27 para a terceira colocação. Isso, exatamente. Então foi um salto realmente, 22 para a terceira. 22 para a terceira e ganhamos o primeiro lugar de inovação, de maior inovação em tecnologia. Exatamente. Então o nosso governador Rafael Fonteles, ele trouxe essa pauta na campanha, a transformação digital de forma transversal em todas as políticas públicas. E se você for olhar para todas as áreas, principalmente para as áreas finalísticas, você percebe hoje forte a presença da tecnologia. Posso citar rapidamente para você. Por favor, já ia lhe perguntar isso. Aonde que o cidadão está sentindo isso? Muitas vezes a gente fala menos da tecnologia, porque a tecnologia é meio. Então aparece muito mais saúde, educação, segurança, etc. Mas por trás de todas essas áreas tem muita tecnologia sendo implementada no governo. Por exemplo, na saúde. Hoje o maior programa de telemedicina público do Brasil se encontra no Piauí. Piauí fez um piloto ano passado no município de Piripiri, um programa de telemedicina, zerou filas em 10 especialidades médicas lá em Piripiri, usando telemedicina, usando inteligência artificial. Então a própria inteligência artificial, quando ela percebe a fila, ela já analisa se tem alguém que está em uma urgência maior do que a outra para poder organizar a fila e poder salvar vidas. Isso já aconteceu inclusive nos registros que nós temos, de pessoas que estavam em um quadro de pré-infarto. E posso falar para você, Helen, assim, sem vergonha nenhuma, eu não sabia. Não sabia. E assim, acho que a gente poderia sim divulgar mais, mostrar mais. E estou falando como comunicadora, como jornalista, à frente de um programa de TV diário. E assim, não sabia. E é muito bom da gente estar divulgando isso aqui. Olha, para você ter uma ideia, lá em Piripiri nós já recebemos representantes do governo federal, ministros, e inclusive hoje nós temos caravanas saindo do Ceará e indo se consultar em Piripiri, porque não tem mais fila nas UBS, nessas 10 especialidades médicas. Comprovada que deu certo lá em Piripiri, o governador determinou que a gente fizesse a expansão dessa tecnologia para todos os municípios do estado. Nós já estamos implementando em torno de 60 municípios, nós vamos fechar com certeza o ciclo dessa primeira gestão do governador. E dando celeridade a muitos tratamentos e consultas, que na verdade as pessoas só queriam consultas, né? Querem se consultar inicialmente, mas é um processo para vários outros tratamentos também, não é isso, Helen? São 10 especialidades, você tem nas UBS uma cabine com vários sensores, então você tem ali já alguns exames que você realiza na própria UBS, exames que muitas vezes você demora para ter um laudo de semanas, às vezes até meses para ter resultado de um exame desse, você tem minutos, porque a própria tecnologia já faz um pré-laudo, isso vai para um médico espalhado do Brasil todo, que faz parte da plataforma e acelera o atendimento do cidadão. Estou falando de saúde só. Saúde, pois a gente só trouxe esse primeiro exemplo na área da saúde, mas qual foi o outro que também levou o Piauí a subir para a terceira colocação? Vou citar o protocolo de recuperação de celulares roubados e furtados. Nossa, esse foi... Da polícia, esse virou destaque nacional. Destaque nacional e outros estados já estão entrando em contato aqui com os nossos gestores para levar também para lá, né? Exatamente. Vários e vários estados já vieram visitar o Piauí para entender esse protocolo, até o próprio Ministério da Justiça se sensibilizar e chamar o governador Rafael, o secretário Chico Lucas, para que esse protocolo do Piauí vire o protocolo de referência do Ministério da Justiça. Então, hoje o protocolo federal de recuperação de celulares roubados e furtados é o protocolo do Piauí. E aí, o que ninguém vê é que tem muita tecnologia por trás disso. Muita tecnologia. Hoje a polícia já consegue detectar qual é o celular que é roubado, ela já consegue detectar quem está utilizando o celular roubado, manda as notificações, percebe também, consegue identificar quais são aquelas lojas que estão vendendo, repassando os celulares. E ali tem tecnologia, mas não só na saúde e na segurança. Se a gente for na educação... Já ia perguntar para você, da última vez a gente trouxe muitos índices aqui da educação junto à tecnologia, né? Na verdade, não sei se foi onde você começou realmente a trabalhar, foi na educação, né? Eu estive em 2015 a 2022 na educação, então fiz um trabalho também de implementação de muitas tecnologias lá na Secretaria de Educação. E agora o secretário, o Austin Bandeira, ele está implementando o maior programa de ensino de inteligência artificial no ensino médio público brasileiro. Todos os estudantes do ensino médio, hoje na rede estadual de educação, eles já estão participando... Já está no currículo de forma obrigatória o ensino de inteligência artificial e vários cursos técnicos na área de programação. Então você tem saúde, você tem segurança, educação, mas se você for no planejamento, o governador Rafael e o secretário Austin Bãofim implementaram o OPA, que é uma plataforma tecnológica para que o cidadão consiga opinar no orçamento. Então é um orçamento participativo. E pode trazer a sua opinião junto ao Estado. Exatamente. Então o Estado, lógico, ele reserva um valor ali orçamentário e a sociedade civil organizada, ela participa e define para onde que aquele recurso vai. Que antes a gente não tinha voz, né? Assim, não tinha a nossa opinião sendo monitorada, né? Detectada. E agora tem, né, gente? E ó, o que eu acho mais bacana é que o Piauí está com outro olhar, tem outra visão aí para outros estados, né? Que antes a gente não tinha. Infelizmente. A gente sempre foi o patinho feio, né? E aí sair de um evento desse, grandioso, terceiro lugar, do vigésimo... Do vigésimo segundo. Segundo para o terceiro lugar. E o primeiro em inovação é assim de... Nossa, de grande valia para a gente. É, isso comprova que nós estamos no caminho certo. Essa ideia do Piauí patinho feio que realmente a gente tinha no século passado em especial, isso foi sendo vencido nesse século. A gente precisa lembrar que nós tivemos quatro gestões do governador Wellington, que foram gestões muito voltadas para o social, para recuperar o Estado em áreas que nós realmente tínhamos situações bastante precárias, como estradas, escolas, serviço hospitalar. E agora o governador Rafael, que é um jovem, um empreendedor, um cara que olha para frente, está aí colocando o Piauí... E acelerando. Acelerando e digo mais, o governador Rafael tem uma característica interessante, que é de não olhar só dentro do Brasil. Ele viajou no ano passado para o mundo todo e está trazendo experiências que são... A gente cresce ainda mais os nossos olhos, né? A gente fica feliz com isso demais. E o time trabalhando, viu? O time trabalhando forte. É, Helen, e sei que você sempre me traz aqui algo que já aconteceu e algo que ainda está por vir, para depois você voltar novamente e me dizer, Stefânia, aconteceu e está aqui. O que vai agora aí o spoiler do que você ainda está preparando e depois vai voltar para me trazer novamente? Eu quero registrar, Stefânia, a plataforma de governo digital, que é o GovP Cidadão. Então, essa plataforma, ela tem como referência a Estônia. Essa plataforma, nós já fizemos o lançamento da primeira versão dela em setembro do ano passado. Então, ela vai fazer um ano agora em que nós estamos de implementação dos primeiros serviços. E essa plataforma, ela vai virar a plataforma de referência para o cidadão se comunicar com o governo. Você vai ver que até 2026, o cidadão, ele não vai mais precisar ir. E se ele, assim, quiser e tiver acesso à tecnologia, vai poder resolver tudo pela plataforma tecnológica. E para acompanhar, rapidão, antes da gente finalizar, acompanhar tudo o que está acontecendo, Helen, onde que as pessoas podem procurar, podem ir? Olha, tem essa facilidade aqui que a tecnologia está ajudando. Como que a gente faz o cidadão que me acompanha aqui pela manhã? Primeiro, nós estamos postando tudo no Portal do Governo, então, no www.pi.gov.br, que é o site oficial do governo. Lá ele tem acesso, justamente, a essa plataforma do GovP Cidadão. E também no site da ETIP e nas redes. Hoje, nós estamos presentes nas redes sociais. Procura o perfil da ETIP aí nas redes sociais que você vai ficar sabendo de todas as novidades. Helen, muito obrigada por você estar aqui hoje. Gente, vocês já sabem. Vai lá nas redes sociais e também no portal daesmais.com, que você vai também se manter sempre bem, muito bem informado. Fica por aqui. Até amanhã, meus amores.